Música Remarante amigo, me diga o seguinte, boas surpresas com o terôndigo brasileiro? Olha, eu já imaginava que fossem muito bons, mas nunca tinha provado sete brasileiros que ficaram muito melhor do que um original do Trentino. Grata surpresa, não? Para mim foi uma grata, todos eles... Não deixa dever a ninguém e... Não orgulha qualquer brasileiro, servindo muito italiano. Isso, você pode gostar mais de um ou mais de outro, mas o padrão, o importante é, todos com um padrão muito importante. Agora explica aqui para a audiência que não conhece a origem da terôndigo, a região lá do Trentino, explica para a gente aqui. O Trentino, o Trentino é... a Itália é dividida em 20 regiões e as regiões, por sua vez, é dividida em províncias. Do Trentino, Altar, que fica ao norte do Vêneto e entre o Vêneto e os Alpes, tem duas províncias. província ao norte, que é Altar, capital bolsano, e a do sul é Trentino, capital trento. E é de lá que a terôndigo é originária, do campo rotaliano dentro do Trento. Obrigado. Saúde meu amigo!